Fala pessoal, tudo bem com você? Então pessoal, você quer botar uma grande carcaça nos seus ovinos de abate? A hora é agora, fica no vídeo que eu quero compartilhar com você e tá explicando pra você todo o passo a passo como você pode tá botando uma boa carcaça no seu rebanho e tá gerando receita na sua propriedade com os burregos de abate, beleza? Olha que maravilha que tem esse burrego abatido aqui, né? É um burrego dorp, né? Observa toda a qualidade da carne Olha que maravilha Então, por que a gente abateu esse burrego dorp, pessoal? Porque ele tinha um tertículo bem pequenininho O tertículo dele não desenvolveu Então, pra gente aqui não serve como reprodutor, né? No futuro não ia dar um reprodutor Porque o tertículo é bem pequenininho Então, pra gente aqui já é animal de corte Então, observa pra você ver toda a qualidade Pra você ver que maravilha Observa só o pernil, né? Olha esse pernil desse burrego dorp Olha que show de bola Observa pra você ver a linha de doce lombe, né? Olha a linha de doce lombe Pra você ver que maravilha Observa a paleta Olha essa paleta desse burrego Observa a frente aqui, né? Olha, show de bola Bem carnudo É um burrego aí de abate, de excelência, qualidade, né? Então, observa o interior de costela, né? Que maravilha Então, observa aí pra você ver que show que é Olha como ele tá gordinho, né? É um burrego aí que tá bem carnudo, né? Show de bola Então, um burrego desse aqui, pessoal Não precisa tá muito gordo É nesse padrão aqui Que tá a maravilha Porque os clientes, pessoal Não querem comer gordura Querem comer carne, né? Então, um burrego de abate Tem que ser gordo Não, mas não gordo demais Tem que ser um gordo De excelência, qualidade Mas carnudo, né? Porque, às vezes, você fala Não, eu quero um burrego gordo Quero ir, mas não tão gordo demais Porque vai dar muita gordura E a gordura você não vai consumir ela, né? Você quer consumir a carne Então, um burrego desse Tá de ótima qualidade Para atender os clientes Beleza? Então Observar pra você ver Que maravilha Se você não é inscrito No nosso canal, né? Se inscreva Ativa o sininho Para não perder os próximos vídeos Tá bom? Olha que show de bola que tá Esse burrego Já batido aí Pra você tá pegando Todo o passo a passo Né? E E você vê Toda a qualidade Dos burrego Que a gente bate aqui Na propriedade, ó Que maravilha Show de bola Então Já tá gostando? Deixa esse like aí No nosso canal Compartilha aí Se você não é inscrito Se inscreva Ativa o sininho, pessoal Para não perder Os próximos vídeos Que eu vou postar No nosso canal Aí no YouTube Beleza? Então, pessoal Isso daí é um burrego Dorp, né? E observa pra você ver Que maravilha É um burrego aí, pessoal Que tá Que tá ficando no dia a dia Solto nos piquetes, né? De tarde Vem para o aprisco É Observa pra você ver Toda a qualidade Desse burrego Imagina se tivesse confinado Porque você sabe disso As burregadas de abate Estando confinada Ganha mais peso rápido Rapidinho Chega peso Beleza? E na verdade Esse burrego Tava solto nos piquetes Junto com o rebanho Então Tá uma boa carcaça De excelência qualidade Imagina se você Botar o seu rebanho No confinamento E tá oferecendo E tá oferecendo uma alimentação De boa qualidade Qual a alimentação De boa qualidade, pessoal? Pra você oferecer Pro seu rebanho de abate E rapidinho Você tá abatendo Os seus ovinos Pessoal O volumoso Para você Tá Dando pros seus animais No confinamento De abate É Uma silagem de milho Né? Uma silagem de milho Entregal Uma silagem do BRS Capinhaçu E pode ser Esse volumoso Pode ser Passadinho na hora Também Beleza? E você também Pode oferecer Pro seu rebanho Um concentrado De engorda Que essa receita Já tá postada No nosso canal Como você Possa tá Fazendo Esse concentrado Na sua propriedade Você mesmo Beleza? Então observa Pra você ver Que maravilha Tá bom? Olha que show de bola Então, pessoal É isso aí Deixa o joinha No nosso canal Se você não é inscrito Se inscreva Ativa o sininho Para não perder Os próximos vídeos Tá bom? É nóis E tamo junto